e fala comigo Colossais jogo extremamente difícil hoje para o Vitória rapaz vai pegar o Flamengo um dos melhores elencos se não o melhor elenco do país não tô querendo dizer que é o melhor conjunto nem o melhor time porque existe uma diferença aí mas se você for olhar o melhor elenco hoje peça por peça com certeza do Flamengo é o melhor se não estiver entre os três melhores do país e o Vitória hoje para mim é um dos piores encaixes técnicos para o Vitória um time que tem muitas deficiências na sua defesa né furos aí e é complicado velho se fosse um time que fosse um pouco instável mas um time extremamente ofensivo como é o do Flamengo que também tem lá as suas lacunas a serem exploradas que o Vitória pode sim fazer algo ali porque o time do Flamengo não é invencível já se mostrou que não é invencível e não é o melhor time do campeonato do momento mas se tratando do encaixe técnico como eu falei um time muito técnico time muito ofensivo é complicado para o Vitória e neste vídeo eu vou mostrar aqui a resenha lá da galera da os donos da bola do Rio de Janeiro né onde eles falaram desse jogo mais uma vez fizeram fizeram várias piadinhas do Vitória falando de Itadala da Fatal Model enfim eu vou mostrar essa resenha também eles mostraram como é que vai vir um Flamengo para enfrentar o Colossal e fizeram a matéria lá tá top a gente vai reagir juntos para ver o que esses caras falaram do nosso time mas antes eu tenho que te pedir aquela moral que só você que é colossal pode me proporcionar por favor fortaleça este vídeo com seu like faça parte da nossa família se inscrevendo no canal e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse para você que não me conhece eu sou o Lúcio sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal e dito todas essas coisas importantes sem mais delongas depois da intro é claro bora para o vídeo pois é vamos nessa mostrar aqui o que é que esses caras falaram do nosso Colossal aqui no programa os primeiros da bola do Rio de Janeiro na cola do líder Botafogo o Flamengo enfrenta hoje o Vitória a partir das oito da noite no estádio do Rio de Janeiro o Rubro Negro Carioca vai em busca de manter uma escrita não perde para os baianos a 10 anos atuando em Salvador tudo bem que neste período foram apenas quatro jogos com três vitórias do Flá e um empate terceiro colocado com trinta e quatro pontos em dezessete jogos o time da Gávea tem desfalques importantes para a partida de logo mais Wesley com dores na posterior da coxa e pulgar com gastroenterite não foram relacionados Varela e Alan que volta de suspensão serão os seus substitutos Bruno Henrique ainda em recuperação de uma torção no tornozelo segue fora Cebolinha continua entre os onze o técnico Tite também deve promover outras mudanças na equipe na última atividade realizada no Rio do Rubu a indicação foi de que Léo Pereira e Vinha devem ganhar as vagas de Davi Luiz e Ayrton Lucas respectivamente o treinamento da última terça-feira também serviu para aprimorar o setor defensivo do Flamengo alvo de críticas do torcedor A última vez que o time saiu de campo sem ser vazado foi a mais de um mês na vitória por 1 a 0 diante do Fluminense de lá para cá foram nove gols sofridos em apenas seis partidas do lado oposto da tabela o Vitória abre a zona do Fluminense de lá para cá em abaixamento com apenas 15 pontos conquistados o rubro-negro baiano vem de três derrotas seguidas e o técnico Tiago Carpini ainda tenta encontrar a escalação ideal o treinador deve promover a estreia do volante Ricardo Raia e utilizar o lateral esquerdo PK no ataque ao lado de Mateuzinho e Alejandro de onde é que eles tiraram essa maluquice aí que Carpini vai pôr PK no ataque Carpini nunca fez isso ele já utilizou Lucas Esteves agora PK para minha novidade tem a oportunidade de fazer diferente fechar o turno na quarta-feira e fechar com resultado positivo buscar a melhor pontuação possível para essa virada aqui assim a gente desabafa isso aí Clebão desabafa mesmo Clebão Campinho na tela vamos de Campinho vamos lá Rossi no gol Varela na tela direita Fabrício Bruno rapaz Varela não vai sair mais não hein Léo Pereira e Fim aí o bigode sorriso do bigode olha só ó olhando essa defesa aí do Flamengo não é uma defesa tão impenetrável não velho Léo Pereira não é um bom zagueiro mas não é um dos melhores Fabrício Bruno é muito seguro sim mas e tem dois laterais que avançam muitas linhas que é Varela e Vinha então Vitória dá para jogar pelos lados do campo ali agora do meio meu amigo olha que meio campo velho Alan que é muito técnico Dela Cruz que é o motorzinho Arrascaeta Gerson que timaço cara Alan desculpa Dela Cruz Gerson Arrascaeta Everton então Cebolinha e Pedro então nós temos da Copa América aqui um dois três quatro jogadores que estavam ausentes dessa sequência todos em campo hoje no Tadala Stadium fazendo piada com Vitória chamando o barradão de Tadala Stadium esses caras são palhaços então Vitória o que o mais forte é maravilhoso tá com a caixinha aquele negócio que era um negócio grito aqui ó na mão para conversar também com Everton ah bigodeira tem que ganhar isso é difícil lá no Tadala Stadium os caras ficam para cima literalmente é difícil eu acho que o fato positivo é a volta né dos jogadores que não puderam jogar nesse último confronto do Flamengo rapaz os caras vão voltar logo contra o Vitória que fase velho que sorte o Vitória tem velho os caras estavam tudo jogando a Copa América alguns foram poupados no jogo contra o Criciúma e aí os caras voltam para jogar já justamente o time completo contra o Vitória fica difícil complicado o Flamengo lá em Brasília é eu queria só ver uma outra peça nesse tipo eu queria ver um pouco mais o da Ortiz e aí independente se ele jogar como tanqueiro se ele fosse jogar como volante porque eu acho que enquanto ele esteve em campo nesse período de Copa América ele foi muito bem ele foi muito bem jogando de volante muitas vezes cobrando os espaços atacando os espaços algumas vezes então eu eu confesso que eu gostaria de cara a vantagem de jogar contra o Flamengo que ele é um time que joga e gosta e e e e deixa o adversário jogar né não é um meio campo muito como é que eu posso dizer marcador né Delacruz é um cara que marca muito bem mas é um cara de mais construção de jogadas Gerson da mesma forma claro que é um cara pegador mas não é aquele volante de contenção Alan da mesma forma são volantes mais mais construtores do que marcadores então Vitória pode muito bem explorar isso Arrascaeta também não tem time de marcação e como eu disse essa defesa do Flamengo não é impenetrável dá para o Vitória explorar essas nuances né só não deixar o Flamengo tomar controle total do jogo e também jogar nos contra-ataques que essa eu acho que vai ser a proposta do Vitória de vê-lo um pouco mais mas eu entendo que o Tite tem na cabeça dele que o Alan é uma opção melhor para apagar do pulgar que é da posição e o Léo Pereira na vaga do Davi Luiz mas eu vou continuar com esse com essa pulgar atrás da orelha da orelha porque eu acho que o Ortiz ele merece ele está merecendo eu queria perguntar o Fernandão agora a volta aqui do Léo Pereira a gente vai ser a volta do Luiz tem o próprio Léo Ortiz que fez outra função mas é performando bem com uma palavra que vocês entram e gostam de falar é era hora de voltar com o Léo mesmo? O Davi deve ter tido algum tipo de problema com essa idade de gás muscular é um cara com uma idade bastante avançada então ele jogando bem avançando ele fazendo o time andar saindo de trás construindo bastante que já é característico do Davi e ele também como o Ortiz jogou várias vezes de primeiro homem do meio campo e o Léo não muda nada né o Léo já veio jogando muito bem muitos não entenderam até porque ele tinha saído mas o Davi mostrou isso dentro do campo e veio para jogar não muda nada legal a gente vai ver o Vinha jogando de um lado mudança nas duas laterais isso é importante a gente ver como é que esses caras vão se comportar dentro de um jogo em que o Vitória deve contra-atacar muito o Flamengo não vai marcar o Flamengo lá em cima eu quero ver ele fazer piada se o Vitória ganhar nem que seja de um a zero não diga que é impossível não viu gente não fique tão pessimista ao ponto disso não porque o jogo é jogado o impossível pode acontecer aí eu quero ver ele fazer piada é isso colossais acabou assim no meu ponto de vista não sou treinador de futebol né sou um cara apenas que analiso e comento a assim como todo torcedor mas assim eu acho que o Vitória Carpini tem que voltar suas origens de três volantes é para poder ter uma marcação mais sólida no meio-campo e como eu disse se ganhar o meio-campo é muito difícil jogar com Flamengo e ganhar o meio-campo porque porque o Flamengo tem meio-campos muito qualificados para mim no meu ponto de vista é o meio-campo mais qualificado do país com De La Cruz com Arrascaeta com Gerson mas como eu disse são os caras que são mais construtores do que pegadores na marcação se o Vitória pôr essa formação com três volantes jogando com o Mateuzinho circulando ali a gente pode surpreender no contra-ataque que essa vai ser a proposta de Carpini mas essa é a minha opinião e a opinião desses caras que fazem do Vitória uma piada eu sei que vai ter gente que falar o Vitória mesmo se prejudica o Vitória mesmo dá razão para esses caras falarem essas coisas mas eu como torcedor fico chateado e não gosto dessas coisas eu espero sinceramente que o Vitória surpreenda e eu vou estar aqui para postar o vídeo depois da cara de tacho deles comentando a vitória do Colossal eu assim espero não estou tão confiante como em outros momentos porque eu digo o encaixe técnico Flamengo Vitória é muito complicado mas no jogo tudo pode acontecer e você como é que está a sua expectativa para o jogo de hoje você acha que o Vitória tem possibilidade sim de vencer o Flamengo de surpreender a todos esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo porque este vídeo está acabando imagens mas vai continuar aqui embaixo nos comentários o nome da palavra é gratidão eu fui mas eu volto logo não fica com saudade não tamo junto Colossais eu fui e até a próxima valeu